Padre Moacir Anastácio, Palavras que Transformam Meditando na palavra de São Lucas, Evangelho de São Lucas capítulo 21, a oferta da viúva. Levantando os olhos, viu Jesus os ricos que deitava nos cofres do tempo, fortuna, sacos de moeda. Mas de repente uma pobre viúva chega com duas moedas, sem chamar a atenção de ninguém, ela deposita no grande cofre do tempo de Jerusalém as suas duas moedas. E quando ela faz esse gesto, ela não chama a atenção do sumo sacerdote, não chama a atenção da autoridade religiosa, ela não chama a atenção dos ricos, mas ela chama a atenção de Jesus Cristo. Chamando a atenção de Jesus Cristo com a sua oferta, ele olha para os discípulos e diz, estão vendo essa pobre viúva? Em verdade vos digo, essa pobre viúva, pois mais do que os outros, Deus, pois todos aqueles colocaram no cofre do tempo o que sobrava. E ela colocou tudo o que ela tinha para o seu sustento. Por que ela fez isso, amado? Porque ela confiava na providência de Deus. Ela confiava em Deus. Ela só tinha duas pequenas moedas. Ela acredita que Deus é poderoso o suficiente para não lhe deixar passar por necessidade, para não lhe deixar passar fome ou morrer de fome. E ela na sua fé, ela faz a sua oferta. Eu te chamo a atenção disso. Porque aqueles que verdadeiramente acreditam em Deus, nada lhe falta. Nunca vai ter para sobrar, mas o necessário sempre vai ter. E nós só precisamos do necessário. Lembra da viúva de Elias? Ela só tinha um pouco de farinha. Um punhado de farinha. E um pouco de óleo. E o profeta chega na sua casa e diz, faz uma refeição para mim. Ela que estava juntando o graveto para fazer um fogo, ela diz, eu juro pela vida do Senhor teu Deus, que aqui na minha casa não tenho nada, a não ser um punhado de farinha e um pouco de óleo. E o profeta diz, vai e faz como eu estou falando. Porque a palavra do Senhor diz que a farinha não vai acabar e o óleo não vai secar. Durante seis meses, ele, a viúva e o filho da viúva comeram dessa farinha. É nessa fé que nós devemos caminhar. Talvez você tenha tudo hoje, muito mais do necessário. Mas você não tem fé. E não tendo fé, você fica preocupado se o que você tem vai acabar. Se você não vai ter dinheiro para amanhã, para depois da manhã e para daqui 10, 20, 30 anos. Talvez você está juntando tesouros sobre esse mundo e preocupado com tudo. Confia na misericórdia de Deus. Confia em Deus. Ele que vê todas as coisas. Ele vai olhar para você. Essa viúva não chamou a atenção de ninguém, mas chamou de Jesus Cristo. E tudo o que nós precisamos é chamar a atenção de Jesus Cristo para a nossa vida. E devemos chamar a atenção do Senhor verdadeiramente sobre a nossa vida. Nós precisamos chamar a atenção de Jesus Cristo. Precisamos chamar a atenção de Jesus Cristo para a nossa vida. Chame a atenção de Jesus Cristo. Olhe, veja, a viúva chamou a atenção de Jesus Cristo. E nós também podemos chamar a atenção de Jesus Cristo. Se você crê, amado, você vai ver as portas se abrirem. Você vai ver aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Quando eu estava no hotel, trabalhando no hotel, que eu conheci Jesus Cristo, que o Senhor me disse que me queria padre, só padre, sempre padre. Eu pensei nos anos que eu ia ficar no seminário. Eu pensei, eu que não sabia ainda nada, não sabia ler, ainda não era analfabetizado, eu era um analfabeto. Eu pensava, e quem vai me dar comida? E quem vai me dar creme dental? E quem vai me dar roupa? E quem vai me dar sabonete? Enfim, o inimigo trazia para o meu coração todos os dias que eu não podia sair daquele hotel, que eu ganhava um salário mínimo na época. Porque eu ia passar muita necessidade. E o Senhor um dia me disse, nada vai te faltar. Pois, amado, eu entrei no convento franciscano. Depois, oito anos no seminário na senhora de Fátima, sem salário, sem nada. E nada me faltou. Depois de 25 anos de padre, ano que vem, eu faço 40 anos daquele encontro que eu tive com Jesus Cristo, no dia 12 de junho de 83, e eu posso te dizer, nada me faltou. Aliás, eu vou além para te falar essa verdade. Eu nunca fiquei sem dinheiro nesses 43 anos que eu dei baixa na minha carteira para seguir Jesus Cristo. Nunca, não teve um dia nesses 43 anos, nesses 40 anos, que eu tenha ficado sem dinheiro. O dinheiro que eu estou falando é dinheiro de 10 reais, 20 reais. Eu nunca fiquei. O Senhor é fiel. E o Deus que me disse, nada te faltará até agora. Nada me faltou e nada vai me faltar no nome de Jesus Cristo. Porque o pouco que eu tinha, eu entreguei para o Senhor. E agora eu te convido a orar. Nessa quinta-feira nós oramos pela cura. Nós clamamos pelo milagre. Porque graças a Deus nós temos fé. E graças a Deus nós temos visto os milagres de Deus na nossa vida. Graças a Deus Ele tem feito milagres nas nossas vidas. E é preciso, amado, acreditar. É preciso buscar, não se desanimar diante das tribulações, diante das doenças, das perturbações, diante das dificuldades que nós estamos vivendo. Não só nós, brasileiros, mas o ser humano espalhado pelo mundo vivem todos os tipos de tribulações e tentações. Então vamos orar nessa quinta-feira pelo milagre. E você que precisa de um milagre, vai orando, vai clamando o Senhor, vai pedindo. Vai pedindo a Jesus Cristo que haja na tua vida nessa quinta-feira. Você que está vindo já para a missa de cura que eu vou celebrar às 19 horas. Você que vai me acompanhar pelas redes sociais. Então vai clamando o Senhor, vai pedindo o Senhor. E já vai preparando para você o milagre. Eu não sei o tamanho do teu sofrimento, o tamanho da tua necessidade. Eu não sei daquilo que você está passando, mas eu sei. Deus sabe. E esse Deus que manda pedir, quem pede, recebe. Quem procura, acha. Quem bate, será aberto. Promete o Senhor. Então agora nós vamos pedindo ao Senhor. Vai pedindo, vai clamando o Senhor. Para que o Senhor te cure nessa quinta-feira. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Eu faço companhia a esse teu filho, essa tua filha, Senhor. Que nesse momento está orando comigo, Senhor. Você sabe, Jesus, que ele precisa, ela precisa da tua graça, da tua misericórdia. Vai tocando profundamente nessa vida, Senhor. E vai tirando do abismo. Vai tirando com o teu poder, com a tua misericórdia, Senhor. Faz um milagre na nossa vida nessa quinta-feira, Senhor. Quantas pessoas têm tumores malignos, Senhor. E quantas pessoas, Senhor, já têm, Senhor, celas cancerosas espalhadas pelo corpo, Senhor. Que a medicina não consegue mais fazer nada. Então eu oro pela vossa misericórdia. Eu oro pela vossa graça. Eu oro pelo vosso poder. Eu oro para que a unção poderosa do teu Espírito atinja poderosamente essas pessoas. Meu Senhor e meu Deus, eu creio e eu sei que nesse dia você pode fazer um milagre nessa vida, Senhor. Vai tocando, vai curando, vai removando, vai arrebentando nessa vida. Pela vossa misericórdia, cure esse teu filho, Senhor. Esse teu filho, Senhor, que está com esse tubo maligno, Senhor. Essa tua filha que está desesperada, Senhor. Essa tua filha que precisa ser curada, Senhor. Em todos os órgãos do corpo, Senhor. Em todos os membros do corpo, Senhor. Você é o Deus que faz. Você é o Deus que pode. Eu sei que nessa quinta-feira oro pelo milagre porque eu creio no milagre, Senhor. Eu sei que o Senhor está tocando. Eu sei que o Senhor está curando. Eu sei que o Senhor está dando uma vida nova para esse teu filho, para essa tua filha. E no vosso nome, Senhor, eu peço agora. Nos toque, nos cure, nos abençoe, nos ajude. Eu preciso da vossa ajuda. Pelo vosso amor infinito e bondoso. Vá nos tocando, vá nos curando, Senhor. Que toda a corrente da doença hereditária seja destruída. Que todo o mal, que essa pessoa que está passando por todas essas dificuldades, Senhor. Que seja curada agora no teu santo nome. Jesus, Filho de Deus vivo. Eu creio e eu sei que nesse dia você pode fazer. Que nesse dia você pode tocar. Que nesse dia você pode arrebentar nessa vida. Que esse teu filho possa compreender que o Senhor está do lado dele, Senhor. Que contigo tudo é possível. Que pela força poderosa do teu Espírito, Senhor. Esse teu filho seja curado. Esse teu filho seja tocado, Senhor. Esse teu filho seja abençoado nessa quinta-feira. Senhor Jesus Cristo, existe uma esperança no início do túnel, Senhor. Você é a nossa esperança. Você é a nossa luz, Senhor. Não é no fundo do abismo, no fundo, Senhor, que existe uma luz. Mas não, é agora. É na saída, Senhor. É agora, Senhor, na entrada, na entrada deste sofrimento. Na entrada dessa depressão. Na entrada dessa tristeza. Nessa entrada o Senhor está. Por isso, ó Deus, você ordenaste que Lazo saísse do túmulo. Depois de quatro dias de morto. Aonde a sua irmã Marsta já dizia lhe cheira mal. E ele veio. E veio curado. E veio perfumado no teu nome, Senhor. Então, que agora o milagre aconteça. E que também nós possamos ressuscitar para a glória do teu santo nome. Queridos irmãos e irmãs, que o Senhor vos abençoe e vos proteja. Que o Senhor volte o seu olhar para vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor volte o seu rosto para vós e vos dê a paz. Que o Senhor vos abençoe com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica com Deus, caminha com Jesus Cristo e até amanhã, se Deus quiser. Padre Moacir Anastácio. Palavras que transformam.